Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, levando a vocês o que eu conheço sobre espiritualidade. Nós estamos aqui na companhia do Lino, que está na mesa hoje, ele manda um oi para vocês. E eu sempre na companhia do meu filho Vitor, que me ajuda a fazer a seleção das perguntas. Inclusive, eu chego um pouquinho mais cedo sempre para ficar escolhendo as perguntas que vocês me mandam. E até eu preciso começar o programa. Eu cometi um erro no programa passado. Eu falei sobre o chakra... Eu estava fazendo a menção do chakra aqui do coração e falei chakra coronário, não é? Coronário aqui na cabeça. Aqui é o chakra cardíaco. Então, eu quero pedir desculpas, porque quando eu chego em casa, eu assisto o programa e vejo o que eu possa ter errado para consertar, deixar tudo direitinho no programa seguinte, tá bom? Eu recebi um e-mail de uma moça. Eu vou ler para vocês. Olha, Mônica, tudo bem? Eu te acompanho há muito tempo. Ela disse que eu transmito muita paz, além de todo aprendizado espiritual. Ela quer uma ajuda. Ela tem um filho autista de três anos e oito meses. E desde o nascimento, ela vem passando por muitas lutas. Diz que ele é muito agitado, ele chora com frequência, tem crises de angústia, etc. Toma três medicamentos, faz terapia, mas a melhora é bem devagar. Ela diz que leva ele para benzer, mas não melhora. As benzedeiras dizem que é espiritual e não autismo. Mas o autismo não é espiritual, segundo o espiritismo? Ela diz que ele vê espíritos pela casa e sei que a perturbação é enorme em volta dele. Ele não fala ainda e não aceita as mudanças e nem pessoas perto dele. Mônica, me dê um direcionamento para ver a melhora dele. Eu fiz o mapa do seu filho. Eu não vou citar o nome, até para preservar tanto a minha ouvinte como o do filho. O filho dela nasceu no dia 13 de maio de 2015, às 21h40, numa cidade de Minas Gerais e atualmente ele mora também numa cidade de Minas. Eu levantei o mapa do seu filho, por exemplo, que nem quando você fala assim, que ele é meio difícil. Ele é touro com capricórnio. Meu filho é capricórnio com touro. Não é que meu filho foi difícil ou é difícil. O que meu filho quer, ele consegue. Tudo que ele estava querendo, ele conseguiu. Eu brinco, às vezes eu acho que ele é meio turrão. É a natureza do capricórnio com touro ou do touro com capricórnio, como é teu filho. Então, quando você fala para mim, por exemplo, que ele não fala ainda, meu filho também demorou para falar. Meu filho acho que falou com quatro anos, né, filho? Demorou. Mas, na verdade, preguiçoso para falar. Eu conto na minha autobiografia, no livro Proteção, que eu não tenho mais para editar, estou pensando em editar um novo livro. Eu falei com cinco anos. A minha mãe me levou para médicos para ver o que eu tinha. Eu só comecei a falar com cinco anos. No caso do seu filho, sim, a gente vai ter uma demora na linguagem dele. Outra coisa importante, quanto à questão dos espíritos, uma coisa que eu queria te corrigir, ele não vê esses espíritos que você diz que trafega na sua casa, não são espíritos negativos. São espíritos do bem, são mentores que querem te ajudar. Ele tem na casa nove, por exemplo, peixes. Esse peixes preconiza a ideia que ele é um homem, uma criança que vê ou que sente a espiritualidade, porém, ele tem um aspecto em virgem. Então, devagarzinho, ele vai abandonando a questão da espiritualidade. Outra coisa que eu queria te falar, eu não vejo tanto abalo também no seu casamento. Claro que ter um filho autista não é fácil, mas você vai conseguir conduzir com parcimônia, com gratidão, com amor, o seu casamento. Uma coisa interessante que eu vi no mapa, eu vi aqui um aspecto em gêmeos, em mercúrio em gêmeos, e vi um aspecto também em peixes nove. Esse seu filho vai estudar. Só que para estudar, não sei por que motivo, mas talvez você tenha um auxílio aí, talvez um auxílio de advogados, porque você vai tentar colocar o seu filho numa escola, talvez você não consiga, e você vai ter que entrar com uma ação ou contra a escola, ou alguma coisa relacionada a algum órgão competente, mas ele vai estudar, e vai estudar e vai sair até bem. Eu vejo, quase que eu falei o nome dele que eu não queria, eu vejo o seu filho até ficando bem ao longo dos anos, apesar do autismo que ele tem. E lembrando que nós temos dois seriados importantes, que é o Big Bang Theory, onde o... Como é o nome do... O? O Sheldon, isso. O Sheldon, ele é um autista, se bem que ele não passa muito autismo nem no Young Sheldon, se não me engano. Ele não passa, porque ele é muito autista, e depois ele é adulto, ele seria um cientista com a característica de autista. E a gente tem o outro, que é um seriado, The Good Doctor, que eu estou assistindo, que também o médico, ele é autista. Eu não vejo o seu filho trabalhando, mas tem uma coisa interessante que o seu filho manifesta aqui, é a música. Ele tem um aspecto interessante com música, então, se ele desejar e ter a vontade de fazer alguma coisa musical, vamos tentar, pode ser uma bateria, pode ser uma guitarra, pode ser um baixo, alguma coisa assim, ele tende a ter um padrão musical. E o que é... Eu estou falando tanto de autismo, mas o que é o autismo, gente? O autismo, ele é um transtorno do espectro do autismo. O autismo se estabelece com 3 anos de idade, e aí ele vai moderando, mas ele começa até um pouco agressivo mesmo. Qual é a característica da criança autista? Ele tem a estereotipia, que é a repetição, ele vai repetir alguns gestos, ele tem uma compulsão às regras, existem rituais na qual ele faz, existe uma indiferença quanto à permanência de pessoas junto a ele, e o autismo, no caso da espiritualidade, cresce segundo a espiritualidade e o espiritismo, a explicação que se dá para o autismo é que ele não quis reencarnar. Ele se viu, por algum motivo, ele acabou reencarnando, e quando você tem essa criança quieta, reservada, poderia ser um indício que ele rejeitou a encarnação. E o que a gente tem que fazer? Na verdade, é mais uma prova tua do que do teu filho, é mais uma prova tua e do pai do que dele. Quando ele estiver dormindo, você vai fazer uma oração e vai falar, filho, a mãe está aqui com você, a mãe e o papai te amam muito, você é o amor da minha vida, nós vamos conseguir juntos, conseguir avançar, progredir, melhorar, no intuito das nossas provas físicas e emocionais, tudo que você imaginar. fala com ele à noite, manda bênçãos, faz quase como se fosse um reiki pra ele, tá bom? Mas a expectativa é que melhore. Quanto a levar nas benzedeiras, eu não acho ruim, eu acho sempre bom, mas falar que ele estaria com espíritos, que existem perturbação em volta dele, desculpa, eu não vi isso no mapa. Aliás, eu já dei uma entrevista na semana passada, 90% dos mapas, das consultas que eu faço, todas me perguntam se estão com trabalho feito. Eu consigo ver trabalho feito no mapa ou na consulta que eu faço, mas assim, de cada 100 mapas, uma está com trabalho feito, eu consigo ver. A grande maioria, porque ela está com problema na vida, ela acha que fizeram trabalho. No caso do seu filho, você leva pra benzer e não melhora. Não é que não vai melhorar, ajuda, mas é gradual. O que a gente tem que dar é condições pra ele crescer num ambiente familiar. Uma das dicas que eu te dou é a questão do aspecto musical. Mas o teu filho é um filho de ouro, tá bom? O salmo que você pode ler pra ele é o salmo 101, inclusive, tá? Mas boa sorte. O anjo dele é o anjo Mebariahá, o salmo é o 101, que favorece, inclusive, a proteção das crianças. Segundo o Espiritismo, portanto, seu filho não queria reencarnar, acabou por um motivo reencarnando e ele vem com autismo. É mais uma prova dos pais do que dele necessariamente. Eu lembro há 40 anos atrás, a questão mais delicada era das crianças com síndrome de Down. Então, tinha todo um rigor sobre isso. Hoje, eu tenho clientes que têm filhos com Down. Eles trabalham com... Eles trabalham numa almofarichada, eles trabalham entregando cartas, eles fazem trabalhos... Enfim, tem um grupo de crianças... Na verdade, adolescentes com síndrome de Down acabaram de abrir um restaurante só com Down. Então, a cada ano, a cada década, as coisas vão melhorando, vão avançando. Não tem o teu filho assim... Eu acho que... Eu acho na minha... No que eu vi aqui do teu mapa, você precisa de terapia mais do que teu filho. Você precisa mais de um apoio terapêutico do que teu filho. Inclusive, essa tua angústia reflete no mapa do seu filho. Aparece ele até um pouco incomodado com uma pressão tua, tá bom? Fica com Deus, vai dar tudo certo. Acredite em Deus e no teu anjo da guarda que você vai conseguir superar gradativamente esse desafio, tá? Vamos lá. Mônica, mapa astral pelo correio funciona? Eu sou um pouco relutante de fazer isso, eu não gosto. Na verdade, é um programa, é muito frio, é um programa de computador, a pessoa imprime 10 páginas tem astrólogos cobrando 100 reais, 150, tem uma astróloga que tá cobrando quase 2 mil reais pra fazer esse tipo de trabalho, eu não gosto, eu prefiro do face a face de ver a pessoa que está comigo, eu prefiro, eu me sinto mais à vontade. Se você quiser, vai no, eu tenho um que eu gosto muito, que é o www.astro.com você clica em, deixa eu ver, até eu tinha, ah, você clica, por exemplo, em horóscopo breve previsão, é gratuito, parece que eles oferecem esse serviço de entrega do mapa também pelo correio, não sei quanto custa, mas é um bom site que você pode dar uma olhada nos seus trânsitos astrológicos, é gratuito. Agora, o mesmo programa que um astrólogo cobra 100 reais pra te mandar, tem astróloga que tá cobrando 1.900, 2.000 reais, por uma coisa que não, na verdade, gente, isso não custa nem 10 reais pro astrólogo, ele compra um programa, pagou 1.000 reais e 2.000 reais, ele implanta no computador, ele manda, tem uns que cobram 100, outros tão cobrando quase 2.000, e eu vejo as pessoas reclamando pra caramba dessas pessoas que cobram muito, às vezes, o que é muito, muito caro, não é tão bom como a gente acha, você tem que ter critério também, é aquela história que eu falei semana passada, a pessoa gasta 6.000 num trabalho, gente, eu não teria esse dinheiro pra pagar 6.000 reais num trabalho, você tá pagando 6.000 reais, você tem que ganhar 60, me desculpe, agora, você ganha 1.900, 1.000 reais, 900 reais, e tá pagando 6.000 num trabalho, você é tonto, comigo não cai, eu não caio mais nessa história, então, o meu trabalho é isso, eu vou abrir os olhos das pessoas até o fim da minha vida, porque eu não aceito esse tipo de comercialização pra trabalho, por exemplo, já falei pra vocês, eu tirei muito ebó, fiz muitos trabalhos pras pessoas, eu não cobrava nada, já contei isso pra vocês, eu gastava, sabe quanto pra comprar as coisinhas? Nem 30 reais, e você vê a pessoa cobrando 5, 6 mil, hoje, deve estar 100, 150, você vai na feira, compra as coisinhas pra passar nas pessoas, no máximo, você gasta 100, tem gente que cobra 10 mil, ah, por favor, né gente, você acha que lá na frente Deus não vai cobrar isso de quem tá fazendo também? Também, vamos ter critério, né, tá bom? Mônica, eu gosto de rezar de manhã, e não tem problema, a única coisa que eu queria que você fizesse, sabe o que que é? Escovar os dentes, a energia do axé, você tem que fazer depois que você escovar os dentes, rezar com a boca ainda não limpa, não é bom, eu lembro quando eu, quando eu estava na casa do meu pai de santo, eu tava com a cabeça raspada, já eu era iaô, comecei como iaô, claro, e primeira coisa que a gente fazia, escovava os dentes, aí ele dava pra gente uma coisa bem, pra deixar a gente molinha, é quase que um calmante, né, porque você fica recolhida, você acaba ficando fora da ausência da, 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 dos seus familiares, você fica distante, aí você toma assim, tipo um, um leitinho, não é um leitinho, era uma, uma coisinha assim, uma, uma, não vou me recordar o que que era, era mais, quase como se fosse um calmante natural, escovava o dente, e aí a gente ia rezar na porta dos quartos dos orixás, então a gente saía, tinha o sininho na perna, era bonitinho, na mão também, tinha o contregum que eu usava, chegava lá na porta do Xangô, a gente ajoelh, não era ajoelhada, a gente fazia um gesto ritual, a gente chama de dobali, que é quando você faz um gesto, e aí eu rezava uma oração, essa oração é bonita, eu tentei achar no Google, eu não achei, é uma oração quase assim, você vai ouvir agora que eu vou cantar pra vocês, a gente fazer de duchire, todinho, vamos ver se eu lembro, peraí, eu estou tentando lembrar, eu estou me visualizando, deitada, dando dobali, que é o gesto ritual, na frente da porta do Xangô, aí dava pau, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí é pro Xossi, Oxóssi Onire, ele é coadjô Oxóssi Onire, ele é coadjô Onde é seu febelecer Sávio Ogum na César Ogum é de Coilé Sávio Oxóssi na César E aí ia fazendo xirê, xirê não Era Ogum, Oxóssi, Xangô Iansã, Oxum, Obá, Logum, Iamanjá Quando eu estava no último, eu estava caindo de sono Porque a gente acordava às 4 horas da manhã para fazer Era muito bonito, era tudo muito lindo Então a gente fazia essa bênção Então se você quiser fazer oração, que eu acabei de ensinar Ou se você quiser fazer oração Para o teu anjo da guarda, primeiro Escova o dente, porque você precisa ter O que? Axé E o axé está na língua, axé Tanto que a gente pegava a pimenta da costa Colocava debaixo da língua, para você ter axé Tá bom? Como curiosidade aí Para você Meu filho estranhou eu cantar Ele falou assim Mãe, eu nunca te vi cantando assim É que eu voltei com o trabalho de rádio Eu lembro das minhas coisas que eu fazia Muito jovem, com 17 anos É gostoso Hoje com 56, dá saudade Na época a gente não gosta muito não Porque é muito rígido Eu fiquei 3 meses da casa do meu pai de santo Depois eu fiquei 3 meses de querer Quer ler um colar que você usa E não pode ter um fiozinho Quebradinho Para você, se não te dá quesila Você quebrou o voto com o teu orixá E o medo de quebrar e meu pai de santo brigar comigo Bons tempos Tudo muito bonito Muito limpo Muito humilde Com muita fé Deixa eu falar para vocês Essa semana foi uma loucura Lá na editora Eu agradeço a vocês Eu mostrei semana passada os livros Porque o meu filho traz aqui na rádio Para a gente tirar as fotos Para colocar no site E ele preparou uns combos São preços mais promocionais Para vocês adquirirem Porque eu já falei toda semana Eu estou migrando para a editora Alfabeto Então a gente tem assim Acho que 40, 50 livros de cada Para acabar Então meu filho montou os combos Essa semana foi uma loucura A gente embalou livro para caramba Tanto que faltou caixa, durex, envelope Tivemos que comprar tudo correndo Porque acabou faltando Então a gente fez muitos pacotes Primeiro eu quero agradecer A confiança que vocês têm no meu trabalho Para aprender com os livros E alguns livros a gente não tinha um pacote Teve que ir em dobro por envelope Ou triplo Então você vai receber em casa Talvez dois, três, quatro pacotes Tá bom? E como boa virginiana Eu queria avisar para vocês Para vocês não assustarem Dependendo do pedido que você fez Como a gente só estava com os envelopes Vai chegar na tua casa Três, quatro pacotes Mas vai chegar tudo bonitinho Embalado Que as meninas embalaram Com muito carinho Tá bom? E se você quiser adquirir os livros Nós estamos na editora No www.companiedosanjos.com.br www.companiedosanjos.com.br Tem esse livrinho de salmo Que bonitinho Eu devo estar com uns 40 livros Nem isso Uns 30 e poucos livros desse Esse aqui que é o Anjo Cabalístico Acho que eu estou com uns 15 desse só Para acabar realmente Aí as pessoas mandam uns e-mails Falando Mônica, eu não estou achando mais a promoção O que está acabando Está acabando Aí depois a gente entra com os produtos novos Da editora Alfabeto Certo? Outra pergunta Mônica Não vou dizer o nome dela também A dúvida dela é o seguinte É sobre os deuses do hinduísmo Brahma, Ganesha, Shiva Sarasvati, Vishnu Ela faz yoga E ela faz alguma meditação E entoa alguns mantras Dos deuses hindus E ela tem uma Ela está um pouquinho encafifada Porque assim Ela sempre se questiona Se isso não é uma idolatria Referida na Bíblia Porque ela pratica o catolicismo E para igrejas são demônios Eu como espiritualista O que é espiritualista? Eu sou um pouquinho católica Um pouquinho hinduísta Um pouquinho espírita A gente estuda um pouquinho De cada coisa E agrega Para a nossa religião interna A nossa religião doméstica Entendeu? Então assim Quando ela pratica Ou por exemplo Se você conversar hoje Com um evangélico O evangélico acha Os santos da igreja católica Ele não aceita Ele só aceita Jesus A mesma coisa aconteceu Com o catolicismo Frente aos deuses estrangeiros Então isso é muito normal Para você fortalecer uma religião Claro A igreja católica Ela nunca vai fortalecer a astrologia Porque assim você vai Conhecer o teu caminho Através da astrologia Não vai precisar ir mais Para a igreja rezar Ou na missa Se bem que eu acho Que você pode ter uma coerência De você Se utilizar desse conhecimento De um pouquinho De cada coisa De cada situação Porém não se sinta Constrangida Porque Por exemplo Ela termina assim Os deuses hindus São deuses ou demônios É uma questão de ponto de vista De repente Para um hinduista Que está na Índia Ele pode achar Que de repente Sei lá Um santo católico Não tem nada a ver Foge totalmente A regra dele O que faz bem Para você Você tem que respeitar isso Hoje Uma moça Mandou uma mensagem Assim Mônica Não foi mensagem Eu fiz um atendimento Hoje Que eu não consegui fazer Ontem Porque a internet Não estava boa Eu fiz hoje as consultas Ela falou Mônica No meu altar Eu tenho os deuses indianos Eu tenho o arcanjo Miguel Eu tenho a estátua de Jesus Por que não pode? Pode fazer o que você quiser Você tem que entender Que é o teu Deus interno Que é a tua religião O teu religare com o teu Deus Faça o que você quiser Sinta-se feliz Ninguém pode colocar normas Para você Se você fica feliz Colocando uma estátua de Jesus O arcanjo Miguel Alguns santinhos E anjinhos E também os quadros De Ganesha Por que não? São coisas lindas Aliás Ela me mostrou Uma imagem de Ganesha A coisa mais linda O Ganesha infantil Qual que é o problema? Quem é que vai entrar Na tua casa E te criticar? Agora Se você Primeiro Se você é um católico Praticante Você já não vai aceitar Astrologia Se você é um católico Que faz o mapa comigo Você não é esse católico Praticante Correto? Então Entendo o que você quer É como a moça Que falou dos mantras Agora Tudo que é do bem Gente Só vai fazer bem Só vai enaltecer Não se sintam Tão culpados Tá bom? Ah Ó Tem um rapaz aqui O Marco Ele fala Ele gostou muito Da minha visão crítica Em relação ao caso Do João de Deus E que fique preso Né gente? E que o dinheiro Que está se encontrando Que seja para pagar As pessoas Que foram vítimas Do abuso Desse homem Né? Gozado que eu estava Dando uma olhada Na minha Em tudo que eu escrevi Ao longo desses 40 anos Eu nunca escrevi Nada do João Em 40 anos Incrível, né? Eu até fui pesquisar Falei Meu Deus Em nada Ele me instigou Eu nunca gostei Da postura dele Eu achei ele muito arrogante Porque como sempre Como eu sempre Coloco como um padrão O Chico Xavier Ele me incomodava um pouco Com aqueles anéis de esmeralda Um homem que prezava A espiritualidade Me incomoda um pouco Eu não Eu não Não sei A própria postura dele Sentado na cadeira Me incomodava um pouco Uma arrogância E eu acabei percebendo Que eu nunca escrevi Nada sobre ele Ainda bem Apesar de ter tido Clientes e consulentes Que estiveram lá No espaço dele Praticamente Idolatravam ele Inclusive eu acho Até que uma das pessoas Até foi abusada por ele Eu vou esperar ela Comunicar comigo Eu não quero entrar Nessa privacidade dela Mas ó Ele fala Mônica Obrigado por nos orientar Para não cair na malandragem De alguns Que não são sérios Ou éticos Como deveriam É o que eu falo Tem pai de santo Mãe de santo Astrólogo Gente boa Claro que tem Como tem gente boa Tem comunicador maravilhoso Tem Outros infelizmente Abusam isso Como um refúgio Como uma forma Para tirar mais dinheiro Do que precisa Das pessoas Não precisa ser assim Tem que ter uma certa coerência Né gente Tá bom Deixa eu ver Eu vou fazer mais umas perguntas Quatrocentas perguntas O que é um pouquinho É um pouquinho complicada Três de abril Então vamos fechar o programa Lendo esse salmo bonito Vamos lá O salmo dele É o salmo Noventa e três E assim eu vou me despedir De vocês Tá bom Apelo a Deus O juiz Deus da verdade Deus da justiça O senhor que julga os atos Na terra Favorece os humildes E deu aos orgulhosos O que merecem Até quando Meu Deus Os ímpios Irão triunfar Eles proferem loucuras Eles dizem palavras Com atrevimento E se gabam Pelas maldades Deus Dá força ao povo Eles As pessoas Não respeitam mais ninguém E maltratam As nossas heranças As pessoas más Não respeitam as viúvas Nem os estrangeiros Maltratam as crianças Deus Me dê audição Deus O senhor que educou Todas as nações O senhor que ensinou Aos homens A sabedoria Será que os maus Não percebem Homem seguro E feliz É aquele que tem A proteção do senhor O senhor nunca Deixará o seu povo Nem deixará Ao léu Os seus herdeiros Senhor Venha ao meu auxílio A minha alma Vai ficar repleta De harmonia Eu desejo pra vocês Muita paz Saúde Felicidade Tranquilidade Abertura de caminhos E muita Muita prosperidade Porque bendito é O meu desejo Porque graças a Deus Ele é realizado Protege-me Deus Protege-me Deus E a gente vai ter Uma semana maravilhosa Com força Com fé Com foco Você vai conseguir O que você quer Creia Bata na porta Até a porta E a porta se abrirá Vamos lá Gente Essa semana É uma semana De vitória Tá bom Fiquem com Deus Até domingo que vem Pra mais um programa Mônica Bonfilho Eu te espero domingo que vem Gratidão Namastê Mônica Bonfilho Mônica Bonfilho Mônica Bonfilho